A forma como vemos os outros é precisa. A forma como vemos os outros é influenciada por nossas próprias crenças, valores e experiências passadas. Muitas vezes, temos tendência a julgar as pessoas sem conhecer suas histórias e motivações profundas. Além disso, nossa percepção pode ser afetada pelo contexto em que estamos e pelo nosso estado emocional no momento. No entanto, é importante tentarmos ter uma visão mais objetiva e aberta sobre as pessoas, sem julgamentos prévios. Isso nos ajuda a construir relações mais saudáveis e a entender melhor os outros. A sinceridade também é importante neste processo, pois nos permite ter uma comunicação mais clara e honesta com as pessoas. Quando compartilhamos nossas verdadeiras opiniões e sentimentos, somos capazes de construir relações mais profundas e significativas. Em resumo, a forma como vemos os outros é precisa em certa medida, mas também está sujeita a influências externas e internas. É importante tentarmos ter uma visão mais ampla e objetiva, sempre buscando conhecer melhor as pessoas e compreendê-las. Além disso, a sinceridade e a honestidade são fundamentais para construir relações saudáveis e significativas.